Eu te convido a passar comigo Esse fim de semana Eu conheço um lugar ideal Para quem se ama Tudo o que fizermos não vamos pensar Resolver depois Esquecer o tempo Ou deixar o silêncio falar por nós dois Depois de três dias de fim de semana Eu tenho a certeza do fundo da alma Nasci pra você Os três dias vão dizer Meu coração não me engana Depois de três dias de amor e paixão Você vai refletir e me dar a razão Somos um do outro Foi este posto em nossas mãos Tudo o que fizermos não vamos pensar Resolver depois Esquecer o tempo Ou deixar o silêncio falar por nós dois Depois de três dias de fim de semana Eu tenho a certeza do fundo da alma Nasci pra você Os três dias de fim de semana Os três dias vão dizer Meu coração não me engana Depois de três dias de amor e paixão Você vai refletir e me dar a razão Somos um do outro Foi escrito e posto em nossas mãos